Rosa de Ouro, de tantas glórias, tantas tradições, uma escola de samba, uma escola de vida que está me proporcionando esse momento ímpar na minha carreira, esse ano que eu vou completar 30 minutos de avenida. Olha, eu tive muitas emoções maravilhosas no samba, alguns momentos também difíceis, mas eu garanto a todos vocês que esse dia é um dos dias mais importantes da minha vida, porque apesar de eu ter passado, estar passando por várias partes do samba de São Paulo, hoje defendendo uma outra dimensão que também merece todo o respeito, eu tive uma Rosa de Ouro, uma escola de vida, uma escola de samba, o seu Nazílio foi praticamente o meu pai de samba, que me abriu as portas e eu aprendi quase tudo ou tudo que sei do samba hoje, por conta de vocês, aprendi com vocês todos, os antigos, esses jovens também que estão aqui, e eu, para todo lugar que eu vou, levo o nome da Rosa de Ouro, o pessoal me pergunta, o pessoal conversa comigo o respeito da vida da Rosa de Ouro, e eu com muito orgulho sempre do meu passado, o que é azul e rosa, o que é maravilhoso, o que é a cerveja melhor, o pessoal, um aplauso de todos, até as comunidades da Rosa de Ouro, muito obrigado, Deus que abençoe a todos vocês, continuo tendo as cores azul e rosa no meu coração, azul, rosa e branco, ouro também, que eu me estico tantas vezes, muito obrigado, bom carnaval, Deus que acompanhe todos vocês, obrigado, Deus, grande servista, grande mestre da Rosa de Samba também, obrigado a todos, bem, vamos ao juramento.